Hoje nós vamos investigar mais uma lenda no Minecraft. E essa vai ser a lenda da Seed Quebrada. Então vamos começar a investigar essa lenda aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer é criar um mundo. Eu já tô aqui na área de criação. O nome do mundo é Broken Seed, que é Seed Quebrada em inglês. É o nome original da lenda. E a Seed é essa aqui. Já tá tudo configurado. Agora é só a gente criar o mundo e esperar carregar. E pronto, já carregou o nosso mundo. A gente tá meio que em cima de uma árvore. Pelo que eu li na lenda, essa é a Seed Quebrada. Só que se a gente ficar aqui, talvez não vai acontecer nada. Isso porque pra essa lenda funcionar, a gente tem que fazer algumas coisas. A primeira coisa que eu vou fazer é pegar madeira pra fazer os nossos recursos. Vocês já estão vendo que eu tô com fome, né? Então eu vou pegar madeira pra fazer um machado e pegar algumas carninhas de vaca. Vou pegar um pouquinho de pedra. E agora sim, a gente já tem o nosso machadinho. Bora começar a pegar as nossas carninhas pra não morrer de fome. Agora que a gente já resolveu a nossa fome, vamos partir pro próximo passo. Segundo o que eu li na lenda, a primeira coisa que a pessoa fez foi construir uma casa. Então é isso, a gente vai ter que construir uma casinha, como se nada tivesse acontecido. A gente tem que realmente sobreviver nesse mundo como se a gente fosse um player normal. Eu não posso deixar aparecendo que a gente tá investigando realmente essa lenda. Senão a lenda não vai acontecer, cara. Então eu tô pegando bastante madeira, porque aí eu vou usar elas pra fazer nossa casinha. Segundo a lenda, essa Cid tem uma coordenada secreta, que é menos 180, 650. Então eu vou tentar chegar nessa coordenada pra ver se tem alguma coisa. E vamos procurar essa coordenada aí. Tá, eu não tô muito longe dela, não. Eita, cara, cheguei numa parte que tem um rio. Não tem como a gente passar. Vamos até fazer um bote e continuar indo pra frente. Opa, achei. Tá, era pra ter realmente uma vila. E realmente tem uma vila aqui na frente. E a gente tá aqui, ó, menos 180 e a gente tá chegando aqui nos 600. Então é essa vila aqui que a gente tem que tá. Mas eu não sei o que tem de diferente aqui nela. Assim, obviamente, eu sei, né? Ela tá, tipo, literalmente toda em cima da água. Cara, não é tipo um laguinho. É uma água super profunda. Olha isso, cara. Meu, tá muito profundo. Olha isso. Olha isso, cara. Que ocean é esse? Meu Deus. Não, não, não. Isso aqui não é normal. Galera, eu vou subir aqui e ver por cima, só pra vocês entenderem. Olha isso, cara. Esse oceano tá muito profundo. Isso não é normal. Ainda mais uma vila ficar aqui em cima. Isso tá muito estranho. Olha o tamanho desse buraco aqui embaixo da água, cara. Olha isso, cara. Que? O que é aquilo ali? É bedrock and lava? Cara, o que é aquilo? Meu, isso é muito bizarro. Isso é muito bizarro. Tem um mega buracão debaixo da vila. Mas tudo bem, vamos continuar. A gente já achou a coordenada secreta. Agora, perto dessas coordenadas, a gente vai ter que fazer ou fazer uma casinha ou procurar alguma casinha. Nesse caso, já que a gente tá numa vila, eu acho que eu nem preciso fazer uma casinha. A gente pode pegar uma casinha de village pra gente mesmo. Olha, eu vou pegar essa casinha aqui. Eu só vou dar uma alterada nela, quebrar esses blocos e mudar ele por essas madeiras. E aí a gente dá uma diferenciada na casa pra parecer que é uma casa de player, sei lá. Tem que tirar isso daqui também e isso daqui. E pronto, já conseguimos fazer toda a nossa casinha aqui. Já modificamos a casinha da vila. Aí aqui dentro eu vou colocar uma crashing table. Vou fazer também um baúzinho. Tem que parecer que a gente realmente mora nessa casa. E aí eu vou fazer também uma caminha. Agora eu vou colocar ela aqui no meio. E a nossa casinha tá bonitinha. E cara, já tá ficando de noite e é isso aí. Vamos colocar aqui as coisas no baú, porque a gente tem que usar essas coisas. Pronto, agora sim, a nossa casinha tá feita. Eu vou até fazer um negócio pra nenhum villager vir aqui dormir. Vamos quebrar pra eles não passarem. Pronto, nenhum villager vai passar pra cá, pra nossa casa. E pronto, já tá de noite e agora a última coisa que falta é a gente dormir nessa casinha. Só que não é simplesmente só dormir, galera. Eu vou ter que deitar na cama e assim que eu deitar nessa cama eu tenho que sair do mundo. Fechar o Minecraft enquanto eu estiver dormindo. E vocês vão entender o porquê que eu vou fazer isso. Então bora lá, vamos deitar na cama. E agora a gente espera um pouquinho, eu aperto Alt F4 e fecho meu jogo. Fechou. Até bugou ali a conquista, mas acho que fechou o Minecraft. O próximo passo é o seguinte, eu tô aqui no meu computador e essa daqui é a pasta do nosso mundo que a gente acabou de criar do Minecraft. O nome tá aqui, Broken Seed, e aqui dentro tem todos os arquivos dele. O que a gente vai ter que fazer é basicamente copiar esse mundo aqui pro lado. Vocês estão vendo que é uma cópia. Depois eu tenho que pegar essa cópia, copiar mais uma vez. E depois mais outra e mais outra. Pronto, agora a gente tem quatro cópias. E aí eu vou pegar essas quatro cópias aqui e mover todas elas pro mundo original. Eu meio que uni todas essas cópias em um mundo só. Teoricamente isso daqui vai quebrar o nosso mundo e fazer a lenda funcionar. Eu não sei se é verdade, mas bora testar. Agora é só a gente esperar o nosso Minecraft abrir e ver se deu certo. Agora vamos ver se o mundo tá aqui. Ok, Broken Seed tá aqui, não tem nada de diferente nessa parte. Bora clicar pra entrar nele e ver se aconteceu alguma coisa diferente. E já entramos aqui no... Oxi, a gente entrou no mapa e eu continuo dormindo. Eu acho que não é possível isso. Porque normalmente no Minecraft, se você sai do jogo enquanto você tá dormindo, quando você volta, você volta acordado. Mas tudo bem, deu certo. Ah, peraí, deixa eu conferir aqui os baús. Tá, o baú tá aparentemente normal, os itens estão iguais. Aqui fora tá normal, tem as casinhas dos... Peraí, essa casa? Essa casa tava aqui? Não, ela não tava aqui. Até porque... Olha isso, ela tá cortando a minha casa. Mas pera, ela é igual a minha casa. Hã? Calma, o quê? Os itens estão iguais? Não, não é possível. Não, eu não entrei na mesma casa de novo, né? Não, cara, os itens estão idênticos. Qual é a lógica disso? Cara, isso tá estranho. A minha casa meio que duplicou. Pô, será que é porque a gente duplicou os mapas lá na pasta do jogo? Provavelmente... Oxe. Pera, que? Galera, tem mais casas aqui. Não, 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 não é possível. Não, não é possível. É a mesma casa. É a mesma casa. Galera, é a mesma casa com os mesmos itens no baú. Não, não é possível. Aqui em cima tem mais duas casas flutuando. Que coisa bizarra, que coisa bizarra, que coisa bizarra. Não, não é possível. É a mesma casa, cara. Olha isso. Aqui também, baúzinho com os mesmos itens. E provavelmente aqui nessa outra casa... Galera, essa porta fechou. Cara, volta o vídeo aí. Eu tenho certeza que essa porta fechou. Não, não é possível. Não é possível. Tinha alguma coisa aqui dentro? Tinha alguma coisa aqui dentro? Cara, eu não sei. Isso é bizarro. E é a mesma casa com os mesmos itens também. Ih, a porta fechou de novo. Não, a porta estava aberta. Eu deixei a porta... Arranca essa porta, então. Vamos tirar essa porta aqui. Aí nenhuma porta vai fechar. Cara, que coisa estranha. Sério. Isso está estranho, mas pode ser que seja só um bug do Minecraft. Do mapa do Minecraft. Isso não quer dizer realmente que a lenda funcionou. Se bem que tinha algumas coisas acontecendo lá na nossa casa. Tipo, eu vi alguma coisa e também tinha a porta abrindo sozinha. Mas a vila aparentemente está normal. Tá, tem dois Aeron Gollens aqui. Tem uns villagers, mas esses villagers já estavam aqui, eu acho. Cara, parece que até tem villager demais nessa vila. Mas tudo bem, aparentemente está bem de boas. Opa, tem uma vila lá na floresta. Caraca, ali na frente da floresta tem mais uma vila. Tá, vamos aproveitar essas casinhas aqui, já que duplicou tudo. Vamos pegar os itens. Cara, a gente podia ter multiplicado os itens. Pena que eu não coloquei nada importante nesses baús. Tem graveto e lã, cara. Não tem nada que eu possa usar. Pelo menos tem a nossa crafting table aqui. Eu vou fazer mais um bot, porque a gente perdeu o último bot. E aí a gente pode ir até aquela casinha para ver se tem alguma coisa. Cara, eu estou escutando, escutando um barulho estranho. Mas tudo bem, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos lá para aquela vila e ver se tem alguma coisa estranha nessa vila também. Cara, essa vila está estranha. Tem uma casa no... Ah, que susto! A minha tela piscou toda e apareceu uma casa. Que casa é essa? Tem um baú com umas maçãs. Meu Deus, muita maçã. Pão, batata. O que é isso? Ah, tinha alguma coisa aqui. Tinha alguma coisa... Tinha alguma coisa no meu bote. Cara, vamos continuar indo para aquela vila. Cara, essa casinha apareceu do nada. Do nada. Tem mais uma aqui? Essa provavelmente é outra vila. Tá, vamos ver o que tem aqui. Pera, e? Não, não é possível. Quantas maçãs tem aqui? 9, 10, 11, 12, 16. Cara, tem exatamente 16 maçãs. Um pão também e batata... Não, pera, cara. Eu estou ficando louco. Pera aí, pera aí, pera aí. Não é possível. Tem mais uma casa aqui. Não, calma. Galera, eu não estou ficando louco, né? Eu não estou... Essa é exatamente a mesma... É a mesma casa, galera. É a mesma casa. Com pão, batata... Cara, não é... Ah! Ele... É ele. Cara, tem alguma entidade aqui. Cara, isso não é uma vila. É só um monte de casa duplicada. Não tem um villager aqui. Ó, tem mais uma aqui. Está flutuando, toda bugada. Meu, eu estou com um pack de maçã. É muita maçã. O que é isso? O que é isso? O que aconteceu? O que aconteceu aqui? O que é isso? Cara, essa casa quebrou. Essa casa acabou de quebrar. O que está acontecendo? Virou um prédio. Está subindo mais. Meu Deus, está subindo muito. Isso é estranho. Isso é muito estranho. Não, não, não. Vamos embora daqui. Vamos embora daqui. Não estou a fim de... Olha isso, cara. Um prédio com um monte de casa, uma em cima da outra, toda quebrada. Isso é muito bizarro. Isso é a coisa mais bizarra que eu já vi. Cara, vamos sair dessa floresta. Essa floresta está muito assustadora. Está cheio de coisa quebrada aqui na casa. Realmente, faz jus ao nome da lenda, né? O nome da lenda é a Cid quebrada. Ai, meu barco está lá na frente. Então, provavelmente, é por isso, né? Cara, eu estou ouvindo alguma coisa me... Andando atrás de mim. Galera, eu vi. Eu vi alguma coisa. Acho que eu vi alguma coisa aqui atrás. Eu não sei. Tá, vamos continuar. Vamos continuar. Ignora, ignora, ignora. Vambora, 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 vambora. Vai, vai, vai. Sai daqui, sai daqui. Que coisa bizarra. Sério, eu realmente não estava esperando por isso. A Cid realmente funciona. Eu vou fazer o seguinte. O que está bugando aqui são as casas da vila. Então, eu vou me afastar bastante dessas vilas. Porque, provavelmente, é assim que a gente vai resolver o nosso problema. Cara, é muito estranho essas coisas estarem duplicando. Eu nunca vi isso. Eu sabia que tinha alguma coisa a ver com essa vila, cara. Porque ela é muito bizarra. Ela é toda... Oxi, essa montanha estava bugada assim? Cara, volta o vídeo aí. Eu jurava que... Não, isso daqui está virando o jogo do sete erros. Sério. Eu estava... Eu sabia, cara. Eu sabia. Espera, essa montanha tem esses carvões. E essa daqui também. Ela está duplicada. Por que está tudo duplicando, cara? Isso não faz sentido. Duplicou mais. Não, 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 não. Para, 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 para. Por que está tudo duplicando? Uma parede inteira de montanha. Olha isso, cara. Que coisa bizarra. Olha como que está aqui dentro. Dentro dessas montanhas, cara. Que coisa estranha. Isso é muito bizarro. Oi, tem alguém aí? Oi, oi, oi. O que som foi esse? Oi, cara. Aqui está muito tenebroso. Sério. Eu não sei se eu deveria estar aqui. Ai, cara. Começou a chover. Olha que coisa assustadora, cara. Tem um buracão aqui no meio. Tipo uma fenda, sei lá. Olha isso, cara. Ai, meu Deus. Está tudo escuro. Caraca. Oi, oi. Tem alguém aí? Villager. Oi, Steve. Não sei, cara. Não sei o que é a entidade. Eu acho que é um Steve sem cabeça, sei lá. Não sei. Deve ser alguma coisa do tipo. Mas eu acho que é um Steve. Eu estou vendo o corpo de Steve, o que está aparecendo. Eu só não sei aonde ele vive, cara. Olha aqui embaixo. Será que a gente deve cair? Cara, eu vou... Ai! Ele estava aqui. Ele estava aqui. Ele estava aqui. Cara, eu acho que eu vou descer. Porque se a gente puder... Se a gente quiser subir, é só usar essa água. Bora descer aqui para ver se tem alguma coisa estranha. Tá. Aparentemente, é só um buraco. Será que vai ter alguma coisa aqui escondida? Algum segredo? Cara, olha isso. Que negócio... Que isso? Tomei dano de veneno? Faz algum sentido isso? Tem algum sentido isso, cara? Meu Deus, tem diamante ali. Beleza. Eu só preciso de uma tocha. Eu esqueci esse detalhe. Ai, caramba. Ai, caraca. Lava. Ai, cara. Eu preciso achar carvão. Eu preciso de uma tocha. Será que eu pego esse diamante aqui? Eu não estou vendo nada. Cara, não é possível. Ah, cara. Desisto. Eu não vou pegar esse diamante, não. Vamos subir daqui? Ai, caraca. Vai ser complicado subir. Bora lá fora daqui? Tem que tomar cuidado só com essa lava. Cara, eu estou escutando alguém. Sei lá. Parece que tem algum bicho fazendo barulho aqui. Eu não sei que bicho é esse. Olha isso, cara. Lá embaixo é muito assustador. Oh, vocês viram de novo? Meu coração ficou verde. Cara, não. Não é possível. Não é possível isso. Não é possível. Vamos subir de novo. Olha lá. Cara, não, não, não. Pera. Ó, eu vou entrar na água. Não, eu estou vendo coisas. Olha lá. Cara. Não, não, não. Galera, vocês estão vendo. Do nada. Ó, eu vou ficar aqui. Vamos ver. Isso aparece. Creeper no meu corpo. Ele apareceu e sumiu. Está muito quebrado. Uma bruxa. Ai, caraca. Sobe, 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 sobe. Vamos morar daqui. Vamos morar daqui. Vamos morar daqui. Vamos morar daqui. Meu Deus, aqui é muito assustador. É tipo uma área quebrada no Minecraft. Realmente. Está corrompida. Tem alguma coisa aqui? Não sei. Não sei. Não sei. Vamos ignorar. Vamos ignorar. Cara, ainda bem que eu estou com um trilhão de maçãs aqui. Agora é para a gente matar a nossa fome. Ai, tem Creeper para caramba ali atrás. Preciso pegar carvão para fazer uma tocha. E se ficar escuro de novo, a gente consegue iluminar. Nada, a gente já sei. Já sei. A gente volta para a vila. E bora dormir, porque aí a gente passa essa tempestade. Cara, olha essas montanhas todas bugadas. Isso é muito estranho, sério. Vambora, vambora, vambora. Tem alguma cama aqui? Não tem cama nenhuma. Preciso de uma cama. Preciso de uma cama. Ah, tem cama aqui. Vai, vai, vai. Espera, o quê? Eu não posso dormir? É uma tempestade isso. Como eu não posso dormir ainda? Não, não é possível. Tá falando que eu só posso dormir nas tempestades. Mas isso é praticamente uma tempestade. Ah, cara, não é possível. Eu vou ter que esperar agora ficar de noite para essa chuva passar. Deixa eu tentar de novo. Ah, deu certo agora. Beleza. Vamos dormir aqui e esperar essa chuva passar e ver se acontece alguma coisa. Tá, acho que deu certo. Funcionou. Oi, caramba. Tem uns esqueletos ali. Galera, eu vi. Tá dentro da minha casa. Tá dentro da minha casa. Tá ali. Ele está se mexendo. Ele está se mexendo. Ele morreu. Ele morreu. Fecha tudo, fecha tudo, fecha tudo. Eu tampa tudo, tampa tudo. Calma. Respira, Pixel. Respira. Não, não, não. Não pode ficar assim. Não pode ficar assim. Não pode ficar assim. Eu vou me cobrir tudo num bloco aqui. Isso. Se esconde, se esconde, se esconde. Vamos pensar no que a gente vai fazer, cara. Agora que a gente está aqui nesse buraco, provavelmente não vai aparecer nada e a gente vai estar mais seguro. E aí dá para a gente pensar. Ai! Apareceu um villager aqui. O villager estava todo bugado, cara. Não, não, não. Não é possível. Como que um villager todo bugado apareceu? Tá de noite já? Ih, cara. Isso está muito estranho. Deixa eu dar uma olhada na vila para ver se tem alguma coisa estranha. Ai! O que é esse villager apareceu? Ah, tem mais villager ali. Cara, o que está acontecendo com os villagers? Deixa eu ver se tem villager aqui. Ai! Que merdo! O que é isso? Galera! Ah! Ai! Olha esse villager. Ele está todo bugado. A cabeça dele. Espera, as cabeças, né? Porque ele tem um monte de cabeça. Cara, o villager está todo quebrado. Olha isso, cara. O que é isso? A animação dele está toda estranha. Ele está todo duplicado. Eu não sei. Aquele bug aconteceu até com os villagers. Olha isso. Meu Deus do céu. Vamos embora daqui. Que coisa absurda. Tá, e está de noite, né? A gente precisa dormir de novo. Não é possível. Cara, toda vez que eu durmo nas lendas, acontece alguma coisa bizarra. O Erion Golem ali. Tá, o Erion Golem aparentemente está normal. Cara, que tal a gente dormir na casa do início do vídeo? Pode ser que seja diferente alguma coisa. Ai, meu Deus do céu. Olha os villagers. Olha os villagers ali. Ele está vindo atrás de mim. O que é isso, cara? Você é maluco? Sai fora. Tá, a casa do início do vídeo é essa daqui. Vou entrar nela e eu vou tentar dormir nessa casa aqui do início do vídeo. Sai fora. Não entra aqui, villagers. Olha esses villagers, cara. Todos bugados. Vamos logo, vamos logo, vamos logo. É só dormir e esperar ficar de dia. Ai, cara. Vai, 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 vai. Tá. Ai! O que é isso, cara? Esses villagers vêm para mim. Que negócio é esse, cara? Bugou. Que coisa louca. Do nada. Oxe. Villagers? 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 Travou? Oi, oi. Por que os villagers estão travados? Faz algum sentido? Por que que... O que aconteceu? Meu PC travou. Meu PC... O barulho foi esse. Galera, o que que aconteceu? Ah! Meu Deus do céu. Olha o que aconteceu, galera. Olha isso. Caraca. A água inteira sumiu. Meu Deus. Que coisa louca. Realmente é uma seed totalmente quebrada. Olha isso, cara. É muito fundo esse negócio. Que coisa maluca. Eu nunca vi nada parecido. Eu nunca vi nada parecido. Olha o tamanho desse buraco, galera. Olha o tamanho desse buraco. Olha isso. Ele vai até lá embaixo. Que coisa assustadora. A gente tem que descobrir quem tá por trás disso tudo. É, provavelmente a entidade que tá por trás disso tudo deve tá aqui embaixo, em algum lugar aqui desse buraco. O problema é que eu não sei se eu tenho coragem de descer. Ó, já tô vendo que tem diamante. Cara, tem um monte de minério aqui. Olha, tem mais diamante aqui. Tem esmeralda, tem ouro, tem tudo. Oxe. Galera, isso é bizarro. Essa é a mesma vila. Pera, tem até a casinha flutuando. É a mesma vila. É uma vila meio que duplicada. Caraca, cara. Medo. Vamos descer e ver quem que vai tá por trás disso tudo, que provavelmente vai tá nessa vila. Ai, eu vou cair aqui? Pera, eu sou maluco. Eu sou maluco. Eu não devia ter descido aqui. Eu não devia. Mas tudo bem. Vamos ver se tem alguma coisa. Oi. Alô? Tem alguém aí? Caraca, que bizarro. Tem um marzão de lava aqui. Tem alguém aí? Ai, cara, que medo. É que não tem nenhuma entidade aqui. Ai, cara. Tem diamante. Eu não vou ligar pra diamante. Olha, tem até slime aqui embaixo, cara. Coisa doida. Oh, tem fogo aqui. Galera, tem alguma coisa ali na frente. Tá, vamos nos aproximar. O que que é aquilo? O que que é aquilo? O que que é aquilo? Meu Deus. Meu Deus. O que que foi isso? Cara, eu fui banido. O que que é isso? Conexão perdida. E um monte de número. Isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Cara, desisto. É isso. Nunca investigue essa tal seed quebrada, porque pode dar problema no seu Minecraft. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. Tchau, tchau.